Música Música A gente vai ouvir Mas a gente vai ouvir E ele vai ajudar O que ele precisa Música 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 A gente está aqui na Crenca Peixas e Caprichas Onde o nosso Tédio está internado Tá? Tédio é o que levou o banheiro Para o banheiro, para o banheiro Vai ter que operar o número Música 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 Música